O Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil teve como tema central cortetar implicações e contradições no cotidiano da educação infantil que discutiu a questão da matrícula das crianças de 4 anos que passa a ser obrigatória a partir deste ano em todo o país. As adaptações vêm ocorrendo desde 2009 e agora deve ser cumprida em todas as redes de ensino. Depois da emenda, o ensino passou a ser obrigatório dos 4 aos 17 anos, incluindo assim a pré-escola, o ensino fundamental e médio. Para muitos professores, o corte etário representa um impasse muito grande devido a falta de estudos sobre o assunto. O Fórum sediado na UFLA contou com a participação de mais de 80 profissionais de educação de 23 cidades de Minas Gerais. O Fórum